Olá pessoal, boa tarde! A receitinha de hoje vai ser uma saladinha de beterraba com manga, tá? Então aqui eu tenho, quer dizer, a quantidade, você quem manda aí, tá? Mas eu tô fazendo três beterrabas médias, ralado no ralo grosso, tá? O mais compridinho que você quiser, como você quiser, o picadinho aí, cubinhos, como você preferir, tá? Bom, aí aqui eu tenho uma panela sem gordura, sem nada, tá? Aí ela tá quente, eu já coloco a beterraba. Aí misturo, tá? Aí eu vou misturando, ó, pra ela murchar um pouquinho, tá bom? Então pessoal, terminei aqui, dei uma mexida, tá? E coloquei sal a gosto, aí você não deixa amolecer demais, deixa ele ainda ficar um pouquinho crocantezinho, tá? Deixa ficar um pouquinho crocante. Aí você vai, você pode colocar também, no lugar do sal, um pedacinho de caldo quinoa também. Mas eu sugiro que você não coloque sal demais, tá bom? Porque senão vai tirar aquele gostinho da beterraba, aquele docinho. Bota pouco sal, tá? Aí você, então, você vê que ela tá... Não tem líquido nenhum no fundo. Porque a panela tá escura, fica um pouco difícil você ver. Mas você vê que não tem nenhum líquido. Aí você deixa ela esfriar pra gente temperar. Então pessoal, depois da beterraba fria, eu passei aqui com o pirex, tá? Aí agora você tempera a seu gosto, tá? Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Bem pouquinho. Ó. Só uma coisinha. É... Vou colocar cebola a gosto. Tá? Cortados assim ou como você preferir, tá? E vou reservar um pouquinho. A manga eu cortei também assim, no compridinho, tá? Porque eu cortei a beterraba ao compridinho. Se você cortar em cubinhos, você faz também em cubinhos. Então a manga você coloca a seu gosto, tá? Eu coloquei uma dessas grandes aqui, a metade. Mas você pode colocar a seu gosto. Se você gostar demais, você coloca mais, tá? Bom, aí eu coloco a manga. Reservo um pouco também, tá? E coloco também... Eu vou colocar o restante aqui fora do vídeo. E coloco passas também, a gosto. Se você não gostar, é opcional, tá? E... Aí se você quiser colocar cheiro verde, azeitonas, fica a seu gosto aí, tá? Então vou colocar mais os temperos. Então, deu uma misturada, tá? Agora eu coloquei um pouco de maionese e vou misturar, tá? Então, pessoal, misturei. Se coloco maionese a seu gosto aí também, tá? Ela está crocante, está saborosa. É... O sal, né? Cuidado com o sal, pra não tirar muito aquele gostinho da beterraba, tá? E ver que não tem água no fundo. Ela fica cremosa, tá? Aí nós vamos, passamos aqui pra um outro pirex, né? E vamos arrumar, tá? Então, pessoal, coloquei aqui no prato, arrumei. Coloquei o restante das mangas aqui em volta, como vocês estão vendo, né? E coloquei um pouquinho da cebola ali em cima e umas passazinhas, né? E ela está cremosinha. Então, é aquilo que eu falei, dá uma cozinhada, né? Assim, uma mexida nela, na panela, pra ela dar aquela murchada sem juntar água, né? Sem juntar nenhuma água. Não precisa escorrer porque não fica juntando líquido, tá? E sem ficar mole demais, a não ser que você queira, bem molinha, tá bom? Se não quiser, deixa ela um pouquinho crocantezinha. E o tempero, mais ou menos, é a seu gosto, tá? Então, eu espero que você goste de mais uma ideia. E um beijo carinhoso para todos e até a próxima!